Vou autorizar a cobrança, vai o Messi, pé esquerdo Rath, Messi no robô, te tocou, pela amiga de fundo Eu tenho que deixar falar Ele tentou tirar, né, de qualquer possibilidade do Rath voltar e fazer a defesa Me confundiu, então Acabou tocando pra fora Passamos a turno de perguntas para...